David Cameron vence o último frente a frente da campanha para as legislativas britânicas quando parece ainda longe de garantir um segundo mandato. Segundo uma sondagem do jornal The Guardian, o primeiro-ministro Sessante foi o mais convincente no programa de perguntas e respostas que reuniu também os rivais trabalhista e liberal-democrata a sete dias das eleições.